O trem da letra T chegou! Trouxe tucano, tigre, tartaruga e tatu. Isso mesmo, tigrão! É a letra T do seu nome! Olá, Sr. Touro! Veja a família da letra T maiúscula cursiva. Tá, té, ti, tó, tu, tão. Agora é a escrita da família da letra T minúscula. Tá, té, ti, tó, tu, tão. É hora do desafio! Preciso de sua ajuda. Tenho que comprar cinco produtos que começam com a letra T. Por favor, me ajude a encontrar. Você já encontrou os produtos que eu preciso levar? Obrigada pela ajuda! Consegui encontrar todos os produtos que começam com a letra T. Traquinas, tang, tóte, talento e todinho. Descubra qual é a palavra que completa a frase. A interrogação é do Téo. O que será que é do Téo? Leia nas nuvens e descubra. Tigrão, avisa o Pou que está na hora da resposta. A palavra certa é... Pipa! A pipa é do Téo. Continua procurando a palavra que completa a frase. Totó? Interrogação. Leite. O que Totó está fazendo com o leite? Tigrão, avisa o Pou que está na hora da resposta. A palavra certa é... Toma! Totó toma leite. Parabéns pelo seu empenho! Até a próxima! Beijinhos!